Extrato Continuação do audio tutorial Já são menos alguns A minha vida é que não está nada bem Tantos ainda Não é o mais rápido O próximo do Rio Caramba! Deixa eu ver se eu li a tropa já de mim mesmo um bocadinho. Poxa. Já está cheio de gente. Deixa o morro. Tinha que deixar aqui subir pessoal a vida. O que é que você? O que é que você? Tem muitos aqui ainda. Delgente. Já as balas acabaram. Ainda tem tanta gente aqui. Tramados até aos dentes pessoal. Vamos deixar até aos 20%. Deixar ali a vida ainda subir até aos 20%. Já vou com 14 de ataque e 20 de defesa. 17% 18% Parece que ele vai ser demais. O que é isso? 18% 18% 19% Custado de flex. Ela está em 180. 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 Assim? Assim? Não sei onde está. Usa em 180. Desiste. Apá, 10% a vida baixa muito. E o maldito, também é uma festa do carágua. Boa, cara. Isso. 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 Minus estes, de 2%, estou morto. Pessoal, vou fazer aqui uma pausazinha, vou deixar aqui a vida encher pelo menos até aos 30%. E depois retomamos daqui o tutorial. E de volta a vida. Já me subiu para os 80%. E vamos tentar avançar um bocadinho aqui nisto. Aqui... A minha arma é muito boa, mas só tenho 68 balas e 0 cartuchos de reserva. Deixa-me ver o que é que tem para ali. Tem ali o Z. E eu vou tentar... Tentar de soltar o Z. Vamos tentar apanhar aquela Z, mas se calhar ainda vou tentar matralhá-los mais uma vez. Vamos a isso. Como viram, a paciência neste jogo é tudo. Deixei a descansar e a vida recuperou bastante. Aqui... Muito bem. Tem aqui 54 balas. Tem aqui 54 balas. No verdade, o Z. Não tem portão 100,5. Descaro também MG, vai lá pra... Ninguém pra cima. Agora vou disparar e vou tentar apanhar a USI. Vou parar e vão tentar apanhar inteiro. Vamos fazer.. Se não apanhar vai ser complicado. Peguei. A vida continua bastante bem. Não veio ninguém para cima. 12 cartuchos que vinha esta UZI. Maravilha. Até gosto muito desta UZI. Mas aquela A que está ali no canto é melhor. Pegue na A2 ou não. Deixa-me cá ver a reportagem das armas. 30, 100, esta não é. A gente está aqui. 30, 120. 30, 120. E Xemira UZI. OH! Não! Não! Eu peguei na arma! Canabo! Vamos traduzir. Canabo, pessoal. Passei, matei o último e não. Ele pediu o direito a mim. Agora diz-me o que aconteceu lá fora. Um soldado ferido e encendentado estava em uma mesa atrás da qual estava o homem de meia idade, claramente não olhando para o homem a menos de 2 metros de distância. Que caraças, oh. Fizemos o que nos disseram. Claramente não, ele rasgou. Ela matou, todo, estão todos mortos. Ih, lixada, belia. O homem gaguejou através dos eventos que aconteceram a menos de 5 minutos. Era evidente que ele estava tendo dificuldade em juntar frases básicas porque irritava o homem atrás da mesa sem fim. Cala-te e recebe as próximas ordens. Ele interrompeu inclinando-se para a cadeira em aborrecimento e decepção. Quero todas as câmaras ativas. Parlem todos os painéis e já agora tragam todos os restantes. Vamos arranjar um plano a partir daí. E já agora envia a ordem para enviar todos os drones escuteiros. Sim, senhor, o soldado gaguejou. Eu mandava te armar os drones de resposta M, mas tenho as minhas dúvidas sobre ti. Fora. Eu uso o Zou, ponto ponto, mexam-se. Caramba, leva a bala. Bastardos baratos todos eles pelo fogo quando a porta se fechou. Bastardos baratos todos. Encostada a um dos caminhões e recuperando o fôlego, Adalia passou pelo briefing com Levi outra vez. Ela já se tinha desviado dos planos estabelecidos para esta missão. Ela sabia que isto ia acontecer, embora não tivesse previsto que acontecesse tão cedo. Adalia reparou numa arma deitada no chão onde um dos guardas armados uma vez esteve. Mais vale levar algumas munições deste tipo pode ser útil. Adalia salvou-se por vários minutos até que ela veio com vários cartuchos de munição para durar um tempo pelo menos. Merda, mais torres e há atiradores neles. Deve conseguir derrubar-se com isto mas mesmo assim. E pronto pessoal. Passamos do nível 1.3 para o 2.1. Vamos esperar aqui o tutorial. E acho que já foi longo demais. É um excelente jogo pessoal. Deste género de 2D. De side scrolling com batalha e história. É do melhor que eu vi até agora. Vale mesmo a pena que vocês experimentem. Que realmente é mesmo muito, muito bom. Espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E... Bora jogar! Tchau. Tchau.